E aí galerinha, belezinha? Vamos aqui apresentar um novo jogo pra vocês American Trunks É um novo jogo que já se lançaram aí E nem, mas a TBA já está nessa também Então já estou jogando há 3 dias aí Curti pra caramba, os gráficos são bem interessantes Dá uma ótima qualidade Vamos iniciar com um jogo bem rápido Eu vou mostrar como é legal o jogo Dá uma comentagem básica só pra... Desistir Vou pegar esse aqui e vamos viajar um pouco Como? Opa, na real já estou com uma carga abriguinha quase Estou com uma carga que eu estava quase pra entregar e eu estava esquecendo ela Haha, estava jogando ontem então resolvi hoje Fazer esse vídeo aqui e acabei esquecendo dela Então tem polícia, tem tudo no jogo Então tem que ter... Muito cuidado pra não levar muito Mas o jogo é muito legal, muito completo O barulho do motor é bem mais realista do que o oil truck As cidades também são bem realistas, são bem legais Então é um ótimo jogo de simulação de... desde caminhão Estava simulando aqui a velocidade de meio E aqui tem patrulha de polícia e clacalha Tem que cuidar bastante pra não tomar multa E aqui tem patrulha de polícia e clacalha Tem que cuidar bastante pra não tomar multa A maior de country 8 Um joguinho bem legal Você escolhe a manu... chega na hora de descarregar você escolhe Se você quer ganhar um bônus Ou sem ganhar bônus Vamos fazer um básico Pouco bônus Pra estacionar aqui Só que a gente for manobrando caminhando essas horas Só vou mostrar um videozinho legal pra vocês Um jogo novo que tá no mercado Perfeito Só entregar Então que você recebe a qualificação excelente, não dano E a pontuação Então é esse o visualizadinho Esse é um... Vou pegar uma entrega curta Vou pegar uma segunda entrega Mas o vídeo vai ficando por aqui também Mercado de trabalho Mercado de trabalho Você pega o contrato que você quer Você quer um destino longo Ou um destino curto Então por enquanto tem poucas entregas Então é isso aí, eu escolhi esse destino aqui Vou pegar um Vou pegar um Vou pegar um Vou pegar um Vou pegar esse aqui Até o próximo vídeo É isso aí, ó Olha que lindo Mercado de trabalho simulator Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau